Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Hoje começa mais um vídeo aqui no canal. Estou fazendo uma visita na Tutu Bambino, aqui do Shopping Boulevard, aqui em Campos de Goitacazes. Eu convido vocês a assistirem e conhecerem um pouquinho da loja. Eu tenho certeza que vocês vão amar cada coisa maravilhosa que tem aqui. Vem comigo! Meninas, então como eu estava falando com vocês, hoje eu estou aqui na Tutu Bambino, que tem um monte de coisinha maravilhosa, sinceramente. Eu que sou mamãe agora de segunda viagem, eu estou ficando encantada e apaixonada. Mas eu vou estar mostrando para vocês, eu estou mostrando algumas coisas de preço. E eu gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês, o que vocês se interessam em ver aqui na Tutu Bambino. E valores também, que eu volto da próxima vez, mostrando essas perguntinhas de vocês, respondendo as perguntinhas, tudo bem? Então, meninas, vamos começar por aqui, pelos kit berços. Aquele do panda, esse aqui do panda, tá? Ele está no valor do panda, aquele maior lá em cima, aquele grandão rosa. 299, tá? Esses aqui de baixo, também? Todos do mesmo valor, tá, gente? Olha que coisa mais linda, que coisa mais rica. Gente, olha que maravilha. Bom, eu estou olhando tudo no azul, porque agora eu estou no azul, né? Mas olha esse aqui, que princesa! Gente, aqui, ó, o tão famoso, né? De trança. Aquele é o linho ou é o kit? Andai. É o linho de trança, gente. Olha que amor. Vantagem até de comprar outro, né, meninas? Olha, com preço excelente. Todo mundo quer falar, porque é shopping e tá caro, mas o preço tá excelente, tá? Como eu falei, como vocês viram no vídeo que eu postei lá de São Paulo, eu achei por esse preço também, tá? E aqui nós estamos na Tutu Bambino. Maravilhoso. Meu Deus, maravilhoso. Gente, essa loja é imensa. Eu vou fazer um tour aqui rapidinho pra vocês verem. Hoje eu não vou focar muito com vocês nas malinhas aqui de maternidade, porque a nossa amiga falou que tá com... Essa é antiga, né? Então eu vou tá voltando outra hora, quando vocês me deixarem aqui as perguntinhas, pra gente ver a novidade que vai tá chegando. Meninas, olha só. Olha que coisa encantadora. Eu, quando eu tava grávida da minha filha, eu cheguei a comprar essa toalhinha que eu tenho ela até hoje. Essa toalha de banho. Qual o valor dela? Essa aqui é dessa marca, né, gente? A marca da Huggie. Ela é maravilhosa. E vale a pena, pelo menos, a gente ter umazinha, né, gente? Pra gente fazer graça. Ela é uma toalha fralha, tipo um cobertorzinho também, né? Olha que coisa maravilhosa. Olha aqui. Venha fazer uma visita que tá tudo muito só. Essa aqui são todas as toalhas, né? É aqui a manta-vulsa? É, são mantas-vulsa, né? Meu Deus. Que lindeza. Aqui também são mantas. Olha, gente. Manta-vulsa. Tá? Ela é toda em tricô, tá, minha gente? Toda em tricô. R$62,79. Por que que eu vou falar pra vocês que o preço não tá caro? Como vocês sabem, eu fui a São Paulo e fiz aquela pesquisa. E mostrei a vocês que não tá essa diferença toda, não. Vale muito a pena. Essa aqui também é uma manta. Ai, que amor do cachorrinho. Muito lindo. Vamos dar uma olhadinha na manta. Olha o preço. R$79,90. Ah, tá. É porque elas são dupla face, olha. Gente, assim. São bem quentinhas. Para os bebezinhos que vão nascer no inverno. Super a pena. Gente, olha. Pra princesa. Apaixonada, gente. Olha essa nuvenzinha pra quem tá fazendo enxoval. Essa aqui. Menina também. Pra quem tá fazendo enxoval. Ah! Olha. Cheguei pro príncipe. Muito lindo, gente. É coisa de se apaixonar, né? Essa história da gente ficar vendo essas coisinhas assim, ó. Pra botar no canal. A gente quer comprar tudo. Vou mostrar pra vocês aqui, que vocês me pediram no último vídeo. Que foi os saquinhos de maternidade. Tá? Lindo. Olha. Tanto pro menino, quanto pra menina. Tá? Maravilhoso. R$69,90. Esse aqui também é saquinho de maternidade? É. Esse daqui ele vem com três. Ai, meu Deus. Que lindo. Olha, gente. Já vem até aqui escrito. A primeira roupinha. Muito lindo. E o valor desse? Esse daqui... E ele é tipo assim, ele é... Olha, ele é forrado. Se sujar, não tem problema. É. Pode pôr a roupinha suja também depois, não tem problema. Muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Esse daqui o valor dele é R$129,00. Mas são três saquinhos. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês enviam pra todo lugar? Sim. Envia. Sim. Eu vou deixar aqui na descrição o telefone da loja. Vou deixar o nome da nossa amiga que tá me acompanhando aqui. Pra que vocês possam ligar pra cá. Eu tenho algum Instagram. Tem. Também tem um Instagram. Vou deixar marcado aqui também. Pra que vocês entrem em contato e possam pedir que eles fazem um envio pra todo o Brasil. Tá? Tá? E tem que ser. Adorei. E aí você já faz assim. Você já deixa o meuzinho separado. Né? Né, gente? Porque o de menininho tá ali e eu preciso... Né? A gente faz essas coisas. Gente, encantador. Depois eu faço... Vocês falam pra mim o que vocês querem que eu foque, tá? Hoje eu tô só dando aquela voltinha pra vocês conhecerem mesmo a loja. Olha esse que lindo. Tá? Esse aqui é um lindo, meninas. Olha os carrinhos, as banheiras. Mas eu vou voltar pra cá e quero mostrar pra vocês que todas essas roupinhas... Olha essa saída. Tá? Tudo em tricô. Todinha em tricô. A coisa mais rica do mundo. As roupinhas já estão com um precinho de Black Friday, tá? 25% aí de desconto pra vocês. Olha. Tem marquinha pras nossas bebês, meninas. Muito apaixonada. Muito apaixonada por cada coisinha. Por cada roupinha. Agora ela... Olha, gente. Socorro. Olha o que tá na mãozinha dela. Mamãe de menina de plantão. Olha isso aqui. Que luxúria, gente. É muito rico esse neném. Qual o valor? Isso já tá... Também tem desconto? Essa daqui já tá com R$267,60. Mas é uma saída maternidade. Então, gente... Já é um kit. Lembra que eu mostrei pra vocês aquela saída maternidade que eu paguei R$219,00? Pra um menino? Agora pra menina a gente paga com vontade. Olha que princesa. Essa daqui já é mais arrumadinha. A manta é o mesmo babado do vestido. A paixão. E essa daqui ela é trabalhada com cristais Swarovski. Gente, olha aqui. Olha que perfeição. Olha isso. Pérolas e cristais em renda. Gente, apavorada. É muita coisa linda. Mas tem saída de a partir de R$169,00 até... Olha essa amarela. Gente, olha só. Eu fui a São Paulo por causa de saída de maternidade, mas em conta. E eu tô vendo que aqui em Campos eu também tenho lugares com preço muito legais. E dentro do shopping, tá? Pra quem gosta de conforto. Olha isso aqui, mãe de menina. Olha aí essa coisa linda aqui. Apaixonada. Olha isso. Gente, é muita lindeza. Vale muito a pena vocês virem conferir. Muito a pena mesmo vocês virem conferir. Olha os macacõezinhos de... É malha ou suedine? Suedine. Suedine, né? Aqueles de zíper. Isso aqui é super funcional. Acho mais funcional do que uns botõezinhos. Né? Ou esses de zíper. Tem os mais arrumadinhos. Olha. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Olha esse com o pezinho. Puxa esse pra cá. Olha esse de pezinho. Que coisa mais rica. Lindo, lindo. Meninas, maravilhoso. Maravilhoso. Um preço também maravilhoso. Gente, aqui vai até... Qual o tamanho? A gente agora tá até 4 anos. Tutu Bambino tá atendendo de recém-nascida há 4 anos, tá? Pena, minha princesa não cabe mais pras roupinhas daqui, não. Olha. Conjuntinho, mas mocinho. Olha esse conjuntinho pra mocinha. Esse é um ano. Um ano? Um aninho. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, vale super a pena vocês virem aqui dar uma olhada, conferirem. Porque muita gente tem... Ai, gente, eu não posso gastar muito, que eu sou mamãe agora, de primeira viagem, ou que seja de segundo. E a gente acaba não vindo, achando que é caro demais. Olha isso aqui, meninas. Olha. Olha a riqueza desse conjunto. Gente, eu sim, eu sou mãe de menina também, né? Então por isso a gente tem que dar aquela enfatizada. Olha isso. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Gente, e outra, né? Fora o atendimento, o ar-condicionado, né? Isso tudo aqui vale muito a pena. Olha que lindo pra minha pequena. Gente, que é mãe, a gente já fica assim meio que... Né? Que era. Essa aqui já são os biquinis do modelinho de verão que chegaram. Moda praia. Esse aqui já são as flutuas de proteção solar. As blusinhas de proteção solar. E já vem com uma sunguinha. Olha isso. Que é o conjuntinho, né? Mais ou menos o valor das peças de moda praia. O conjuntinho é R$110,25. R$5,25. Excelente. Excelente o preço. Já com a sunguinha e a blusinha. Tá, é tudo da Pimpolho, gente. Tudo da Pimpolho, né? A gente sabe que Pimpolho é uma marca excelente. A gente trabalha com a Pimpolho. Tem da Reserva também, da Calvin Klein. Olha isso. Da VR. Gente, olha a marquinha pras essas crianças. Não vejo a hora de ver o meu príncipe assim. Ai, meu Deus. Essa já é reserva. Sunginhas da reserva. Oh, meu Deus. Que lindo. Muito lindo, gente. Apaixonada. E pras meninas? O que nós temos aqui já de verão? As meninas são as maiores. Oh, meu Deus. Todos eles têm proteção? Bem com a olho. Sim. Todos com proteção. Eu já pergunto porque eu sei o quanto que eu me preocupo com a Eloísa na praia. Olha que fofo. E o valorzinho? Proteção UV. Ó. Proteção UV, moda praia da Pimpolho. Gente, isso vale muito. Nossa. Tem esse congichinho também que tá na graça. Eu, gente, eu prefiro assim. Ah, mas vai ficar, não vai ter marquinha? Gente, não é muito pequenininha. Eu prefiro que tenha proteção. Que seja assim, que vai com calcinha. Eu prefiro. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Esse aqui já é 4 anos. E tem pra menorzinho? Tem. Olha aqui. Esse aqui também. Muito demais. Esse aqui também fazia. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Vale super a pena vocês darem uma olhada. Tem esses aqui também. São bem bonitos, mas são tamanhos maiores. Isso aí atende a qual tamanho? Esse daqui atende a 10 anos. Porque a gente trabalhava até mais ou menos 14 anos. Mas agora a gente tá focando mais na linha bebê. E até mais ou menos 4 anos. Não entendi, né? Olha essa parte aqui agora, gente. Chupetas, tá? Várias... Aventes, é da Mã, mamadeira. Gente, da Chico também. Essas aqui todinhas. Em silicone. São maravilhosas. São maravilhosas. Maravilhosas. Gente, eu já tô com a minha pequena aqui também trabalhando junto comigo. Olha esses produtos aqui. Olha isso, meninas. E eu falo assim, na minha cidade o preço melhor de produtos da Mã é aqui, tá? Vem, dá uma olhadinha. Vale super a pena. Olha esse kit de chupetas. 38 reais. Duas chupetinhas. I love Mã e I love Daddy. Ai, que lindo. Muito fofo. Gente. Olha. Muito apaixonada. Mamãe, até o pé. Olha isso. Muito lindo. Gente, o que vocês quiserem dar uma olhada, manda pra mim que eu vou estar focando mais aqui nas coisas. Olha isso aqui. Mordedor. Esse aqui você bota no gelo? Sim. Olha. Essezinho que chegou aqui na casa, gente. Também bota no gelo. É. Pode pôr na... Na geladeira. É de água. Isso aqui vale super a pena, gente. Quando começam a nascer os dentinhos, isso aqui fica... Deixa bem fresquinho. Muito legal. Olha que molinho, que macio. Gente, resumindo. Essa loja tem de tudo. Vocês vão ficar apavorados, encantados, deslumbrante. Olha, é demais. Não tem nem o que falar. É tudo maravilhoso. O que vocês quiserem ver, tá? É só vocês falarem comigo. Que eu vou estar filmando tudinho. Pra vocês e vendo o valor, vendo tudo, tá? Pra vocês. Então, gente. Vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Entre em contato aqui nesse vídeo. Fala pra mim o que você se interessou. Pra gente poder estar falando mais com vocês. Mostrando, dando ênfase mais naquilo que vocês querem dar uma olhada. Que vocês preferem dar uma olhadinha. Tá bom? Tem cabides, tem travesseirinhos. Tem cada coisa maravilhosa. Que eu acho que vale super a pena. Quem é daqui de campus, vem conferir. Quem não é de campus, entra no Instagram. Tá? Pra que vocês possam conhecer mais a loja. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um enorme beijo no coração de vocês.